A montagem começou a montagem do hospital de campanha no estádio João Hora de Oliveira. A prefeitura de Aracaju vai investir 3 milhões de reais. A Secretaria de Saúde da capital disse que a estrutura é necessária porque o pico da pandemia vai chegar e a capital precisa estar pronta para enfrentá-la. Cerca de 30 profissionais trabalham na montagem do hospital de campanha. Até sua finalização, o número deve chegar perto de 100. A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju chegou ao estádio João Hora no final da tarde, acompanhada de técnicos da pasta para acompanhar o andamento dos trabalhos. A montagem do hospital deve ser concluída até o final deste mês. O funcionamento efetivo está previsto para o dia 15 de maio. Aqui serão atendidos os casos de baixa e média complexidade, que serão encaminhados das unidades básicas de saúde e das unidades de pronto atendimento da capital. A gente precisa que os equipamentos cheguem, precisa fazer contratação de pessoal. Então, do ponto de vista da estrutura, a estrutura certamente com 20 dias vai estar montada. Mas a gente tem uma dificuldade na entrega de equipamentos, que já foram comprados, mas que tem um prazo de entrega lá na primeira semana de maio. Fora isso, a gente também tem a contratação de pessoal, que já foi iniciada, mas a gente sabe que é um quantitativo grande de pessoas que serão contratadas e que a gente precisa desse tempo para realmente entregar o hospital funcionando adequadamente para a população. O hospital terá capacidade para 152 leitos. São pacientes que não necessitam de UTI. A UTI, que é chamada de alta complexidade, ela será transferida para o Estado. Então, aqui nessa estrutura, nós teremos os leitos de média complexidade e mais leitos para estabilização de pacientes, porque a gente sabe que são pacientes que têm potencial de agravamento. Então, se houver agravamento de algum paciente, a gente tem como estabilizar, tem como ter respirador, estabilizar, monitorar esse paciente. Esta semana circulou em redes sociais vídeos com questionamentos sobre a real necessidade da montagem do hospital, que vai custar pouco mais de 3 milhões de reais, já que as estruturas montadas nas UPAs estão vazias. Eu avalio que as UPAs ainda estão vazias como consequência das próprias ações tomadas pela Prefeitura. O vírus vai chegar na mesma potência que está chegando em outras cidades. Tudo depende de como é que a gente vai tratar essa transmissão. Então, Aracaju, ela vem se adiantando, vem mantendo o seu planejamento, vem executando o seu planejamento de maneira a estruturar toda a rede de saúde para que, no momento em que nós tenhamos o pico, a gente tenha condição de atender as pessoas dentro da nossa capacidade instalada. Essa é a nossa grande preocupação.